Música Oi galera, o que eu tenho que falar mesmo? Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Ai, ai! O que 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 nasça? O que 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 nasça? É todo mundo É o que? É uma dança Vai, 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 vai É uma dança Vai, vai, vai Cara, eu não sei Discussão de jogo Pra ganhar da gente tem que ser sim Mas A equipe tá de parabéns pelo desempenho Pela atitude Só deixar um recadinho, nós estamos brigando pro título E eles eu não sei o que eles estão brigando Então a gente tem que ter a cabeça no lugar Porque isso aqui, ó É o que eles queriam Tumultuar o jogo Ficar fazendo gracinha O Henrique está ali o tempo todo falando Então a gente tem que ter a cabeça no lugar Porque nós estamos em outro patamar Nós estamos em outro patamar Não adianta discutir tudo nosso, nada deles Esquece É isso, gente É isso Se quiser Curtir, curtir Morde as costas F*** assim F*** assim F*** assim F*** assim F*** assim Tem que respeitar o chapéu do Gaga Tem que respeitar o chapéu do Gaga Tem que respeitar Outro jogador, Bolívia Do Flamengo, entrevisteu o Bruno Henrique O Bruno Henrique, quando ele tava no Santos Quando ele tava no Santos Mas depois o Ronaldinho Acho que foi a pior Ele é a visita do VPS A pior Ele é bom de bola Mas é ruim de ideia, mano Ele tá... Ele naturalizou a versão Não, o processador dele é a Pentium 3 Ainda Ele tá ruim dosar de 2000 Aí dá umas burradas na hora de falar É meio difícil trancar em terra Deixa ele jogar bola Tá bom demais Flamengo, nacional da Recopla Recopla É outro patamar Nacional da Recopla Estou sempre contigo És a minha nação Não importa o que seja Não entendi muito É... Bora de graça, cara Só vai ensaiar, tá? Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Ó... 84 Gostei É essa mesmo? Não Vai querer mudar? Vou mudar Vamos mudar Atenção, lixo Quando a maré não tá pra fechar O barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade É verdade É... Patamar Que isso? É voz, garganta Lalaia, lalaia Opa Lalaia, lalaia Tchurururururu Lalaia, lalaia Foi... Foi... Não queira... Foi... 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 Lalaia... Foi... Foi... É... Foi...